Anjel Di Maria não gostou nada do que aconteceu no Jogo no Bessa e deixou recado aos adeptos do Benfica. Já se inscreva em nosso canal para você não perder nenhuma novidade que surgir do nosso Benfica. Vamos a essa informação. Di Maria reage ao pesadelo no Bessa. Não foi o começo que queríamos. Internacional argentino marcou diante do Boa Vista. Anjel Di Maria recorreu às redes sociais na tarde desta terça-feira para reagir à derrota-derrota do Benfica diante do Boa Vista 2-3 no estádio do Bessa, na jornada inaugural da Iliga. Não foi o começo que queríamos. Mas provámos que somos muito fortes. Isto só começou e a liga é muito longa. Continuamos a trabalhar para voltar à vitória. Vamos Benfica. Escreveu. O Internacional argentino, recorde-se, apontou o primeiro golo das águias no Bessa. Remate certeiro que não evitou a derrota dos encarnados. Deixe sua opinião. Ela é muito importante. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva agora e ative o sininho das notificações. E assim você receberá todas as notícias do nosso campeão Benfica. Um forte abraço. E te vejo nos próximos vídeos. Até mais.